A unidade abriga 1.850 homens detidos na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Em uma área de 6 mil metros quadrados, dividida em 8 pavilhões, eles estão distribuídos em 64 celas. O Centro de Detenção Provisória recebe detentos que aguardam julgamento. O futuro ainda é incerto, mas já é possível prepará-los para o retorno à sociedade. Pensando nisso, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado realizou a primeira jornada de cidadania e empregabilidade. Esta cerimônia oficializou uma parceria com entidades, instituições e detentos. Um dia de comemoração também, um dia de resgate da importância do que nós estamos fazendo aqui e de um olhar diferenciado da sociedade para a condição humana daqueles que estão privados da liberdade. A jornada aconteceu durante todo o dia. Entre os serviços oferecidos, o corte de cabelo foi um dos mais procurados. Aqui nós encontramos o Kelvin, que pediu para raspar a cabeça e doou mais de 20 centímetros de cabelo ao Hospital do Câncer. Para mim foi um gesto de amor, porque tem muitas crianças, inclusive adultos com câncer, porque tudo o que eles precisam além de esperança são sonhos e um desses sonhos é cabelo, né? Provavelmente uma peruca que vai dar mais autoestima para alguém. Mais adiante estava o André, assinando a carteira de trabalho. Ele faz planos para o dia que conquistar a liberdade. Tenho minhas filhas, tenho quase o pai de quatro filhas, né? Pago pensão também, recebo auxílio e inclusão, graças a Deus. E pretendo, para o outro, retomar minha vida, né? Continuar trabalhando. Graças a Deus, se Deus quiser. Os serviços oferecidos pela Jornada de Cidadania e Empregabilidade são rotina no sistema penitenciário. Todos os detentos que chegam na unidade prisional recebem atendimento na área da saúde e têm a oportunidade de regularizar os documentos civis. O preso às vezes chega aqui e não tem nenhum documento, não tem RG, não tem CPF, não tem uma carteira de trabalho. É uma oportunidade para que isso seja confeccionado. O RG é o principal documento para quem vai ser reintegrado na sociedade. A segunda via é entregue ao final da pena. Eu acho que é muito importante ter os documentos nossos, porque a gente sem documentos a gente se torna um indigente. Então, eu acho importante ter os documentos, sim. Palestras de empreendedorismo e psicologia também fizeram parte da programação da primeira Jornada de Cidadania e Empregabilidade no CDP. Aqui, eles foram incentivados a voltar a produzir como microempreendedores. No momento, sem aparecer ninguém, talvez a gente se encontre como se tivesse esquecido pelos outros. Mas, realmente, vendo vocês aqui, tem muitas pessoas que vêm fazer os documentos, fazendo o teste de HIV e tal. E é muito interessante isso, é muito importante para nós presidiários. E é muito interessante isso, é muito importante.